Se nós tem dinheiro, saúde, tcheleca, já era Como eu tô assim, com saúde, dinheiro e tcheleca Mas tá tipo como, tá ligado? Tipo Vavazinho Falo que o brinquedão do Liubit não sai da mente Falo que o brinquedão do moleque não sai da mente Desce no boneco e vai se eslizando no pet Desce no boneco e vai se eslizando no pet Desce no boneco e vai se eslizando no pet Tá loucone embriagada na brisa fumando Caindo vai, caindo com bom Caindo vai, caindo com bom Vai caindo vai, caindo com bom Vai caindo, vai caindo, vai caindo com bom Contraindo, contraindo, contraindo Ô, ô O Lil Beat é chapa quente e ele vai te pegar O DJ é chapa quente e ele vai te pegar Cê tá no pau do Lil Beat Que eu vou te atravessar, caralho Cê tá no pau do Lil Beat Que ele vai te machucar Que ele vai te machucar, é melhor Que ele vai te machucar, velho, DJ Ô Esse é o DJ autêntico Autenticidade pura Ele é o mostro Se nós tem dinheiro, saúde, tcheleca Já era Ai Como eu tô assim Com saúde, dinheiro e tcheleca Mas tá tipo o copo, tá ligado? Tipo o Vavazim Falou que o brinquedão do Lil Beat não sai da mente Falou que o brinquedão do moleque não sai da mente Desce no boneco e vai deslizando no pet Desce no boneco, ah, tá, já vai Desce no boneco e vai deslizando no pet Desce no boneco e vai deslizando Ela tá loucão e embriagada na brisa fumando Caindo vai Vai caindo, vai, vai caindo com o bombom Vai caindo, vai caindo, vai caindo com o bombom Contraindo, contraindo, contraindo O Lil Beat acha a paquete e ele vai te pegar O DJ acha a paquete e ele vai te pegar Cê tá no pau do Lil Beat que eu vou te atravessar Caralho, cê tá no pau do Lil Beat que ele vai te machucar Ele vai te machucar é melhor que ele vai te machucar velho DJ Esse é o DJ autêntico Autenticidade pura Ele é o monstro Tchau Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau